Música Olá! Eu não vi você aí. Ou talvez eu tenha visto, ou talvez eu tenha ficado distraído com algum tipo de briga ou confusão ou controvérsia a respeito do fato de que talvez eu tenha visto você aí, talvez não. Talvez eu tenha ficado distraído com o tamanho do seu braço musculoso ou com o meu. Mas o importante é que hoje nós temos que falar sobre um jogo que você acha que é controverso, mas não é. The Last of Us Parte 2 é um daqueles jogos cercados por um ruído falso. Você foi levado a acreditar que esse é um jogo controverso, que divide uma fanbase, em boa parte porque criadores de conteúdo precisam correr atrás para fazer vídeos sobre o jogo o mais rápido possível, convertendo primeiras impressões através de um filtro de polêmica popular em vídeos e podcasts que fingem fazer perguntas a quais o interlocutor não tem nenhum interesse na resposta. The Last of Us 2 não é um jogo controverso, é um jogo desconfortável. E a única controvérsia que realmente existe é se você fica irritado quando o videogame ousa deixar você desconfortável. O jogo é perfeito? Claro que não! Tem defeitos em seu gameplay e história? Absolutamente! É mal escrito e tem representação forçada? Só se seu micropênis encolhe toda vez que alguém não bate palmas para qualquer besteira que cai da sua boca e ou bunda. Eu vou falar desses problemas de história aqui e das falhas do gameplay de The Last of Us Parte 2? Não, na verdade eu preferia fazer uma análise profunda sobre Full Metal Panic. Fight! Who dares wins? Eu preciso de uma desculpa clickbait porque ninguém vai assistir vídeo de Full Metal Panic em Plechon 4. Literalmente ninguém. O trabalho em The Last of Us 2 começou um pouco depois do lançamento do primeiro jogo. Uma equipe massiva cercada por uma cultura de crunch e pressão em entregar a continuação esperada do jogo que ajudou a dar o Plechon 3 à liderança de vendas da geração anterior e que deu ao Playstation 4 um enorme boost em seus primeiros anos. A pressão é imensa e a ambição é quase tão grande quanto. Muito é dito sobre The Last of Us 2 ser um jogo com uma história aberta à interpretação e os temas são deixados a cargo dos olhos do jogador. E isso é tão verdade quanto eu afirmar que Fast Food do Bob ser considerado comida está aberta à interpretação. Eu não estou exatamente certo, mas eu não estou exatamente errado. O jogo trabalha temas como o extremismo, a busca cega por retribuição injusta pelos olhos daqueles que interpretam o que vem como injustiça. Tribalismo levado ao ponto de autodestruição e principalmente é uma continuação dos efeitos da narrativa do primeiro jogo. No meu review de The Last of Us 1 eu deixei claro Ellie é uma vítima de Joel e Joel, através de um roteiro que força a sua mão transforma Joel em alguém que cometia atos cruéis como um mecanismo de sobrevivência em alguém que cometeu atos cruéis em nome da autossatisfação e preservação. Você pode berrar e gritar à vontade em defesa de Joel dizendo Se fosse sua filha você não ia pensar assim. E pra isso, bem, eu só tenho uma única resposta Se Ellie fosse minha filha Eu ia querer ouvir o que ela tem a dizer Quais são os seus medos, vontades e receios Algo que Joel nunca fez E as consequências desse fato, destes eventos, dessas escolhas começam os eventos de The Last of Us 2 O Joel começa literalmente dando a você o ponto de vista de Joel Ele reconhece que a cura é real Ele reconhece que Ellie o afetou e que ele se preocupava com ela Ele reconhece que ela ia morrer E quando questionado por seu irmão o que ele fez quando posto numa situação crítica A resposta de Joel é Eu salvei ela É isso que Joel acredita É isso que ele deseja Ele não se importa com ninguém mais Todas as outras vidas do planeta são menos importantes para ele Ele não sabia se Ellie tinha consciência de que ela ia morrer na operação Mas em nenhum momento nós temos informação ou ideia de que ela não sabia ou de que essa informação não seria dada a ela E não apenas não faria sentido alguém como Ellie não saber como seria incoerente com a jornada dela do primeiro jogo e de seu comportamento Joel, ele mente para si mesmo Ele se acha o herói Ele salvou alguém que nunca pediu para ser salvo Porque Ellie nunca esteve em real risco no jeito tradicional de se pensar O sacrifício dela era legítimo E por mais doloroso que fosse mesmo Ellie sendo uma criança o egoísmo de Joel se tornou o mais importante Do ponto de vista de Joel como personagem se ele não pode salvar uma única menina inocente como Ellie Então ninguém mais merece ser salvo Mas isso é um pensamento que só leva em consideração os sentimentos e o ponto de vista de uma única pessoa Joel Muito aconteceu após os eventos de The Last of Us 1 E agora Joel e Ellie vivem em uma comunidade estabelecida pelo irmão de Joel Tommy No mundo que parece muito mais estável do que ele foi um dia Comunidades começaram a surgir Pessoas assim como Ellie nasceram nesse mundo sem conhecer nenhum outro No mundo que lentamente recupera Alguns valores modernos como os da eletricidade Casas e moradia E assim também vemos Ellie Agora uma mulher crescida E seu relacionamento com Joel É obviamente estranho e desconfortável Os motivos por trás disso E em particular Nós veremos em breve Mas nós ainda vemos Joel tentando manter alguma forma de ligação Alguma forma de conexão pessoal com Ellie E que não funciona em 100% Mas ainda existe algum laço afetivo entre os dois Representado pelo violão que Joel dá de presente a Ellie Imediatamente então nós pulamos 4 anos no futuro E é aqui a nossa primeira visão Não apenas da pessoa que Ellie é Mas o tipo de mundo e comunidade onde ela vive Ellie tem amigos, companheiros E vemos até uma pequena insinuação de um possível triângulo amoroso Com Ellie revelando que beijou Dina Ex-namorada de seu amigo Jess Isso serve como um ponto de contexto Em apresentar como esse mundo pós-apocalíptico Já reflete de certa forma O nosso mundo normal Pessoas estão se relacionando Problemas típicos de jovens e adolescentes começam a surgir E de certa forma Há um senso de normalidade estabelecido Pelo menos dentro daquela uma comunidade E aqui nós também temos a nossa primeira visão de contraste Quando conhecemos Abby e seu grupo pela primeira vez Pessoas que imediatamente mostram um comportamento diferente Do de Ellie e seu grupo Acampando numa casa que claramente não é deles Dormindo ao lado de armas Usando roupa que é obviamente militar Nós observamos aqui um grupo Que automaticamente contrasta com o que nos foi apresentado A respeito de Ellie até agora Conhecemos então Abby e Owen E ouvimos falar de uma outra garota Chamada Mel E novamente nós temos aqui uma espécie de triângulo amoroso Entre três jovens Uma forma de contrastar e informar o jogador Que o que nós estamos vendo É apenas uma outra versão do grupo de Ellie Que conhecemos até então Uma forma do jogo nos dizer que existem outras pessoas lá fora Que chegaram aonde nossos protagonistas chegaram na vida Mas por outros caminhos É a forma do jogo plantar a ideia de que existem múltiplas rotas Para um mesmo destino E isso fica ainda mais claro Quando Abby identifica a cidade onde Joel mora E ela e Owen revelam Que o plano do grupo é localizá-lo e identificá-lo E possivelmente capturá-lo Mas o mais importante é quando Owen revela Que Mel está grávida E que o resto do grupo não vai querer correr o risco De ir contra uma cidade armada inteira Para pegar apenas uma pessoa E isso irrita Abby Owen diz que deseja o mesmo que Abby Mas não há qualquer preço Uma noção que Abby rejeita Deixando explícito que Abby já está num caminho de vingança pessoal Apenas um que ainda não compreendemos totalmente Isso fica ainda mais claro Quando Owen volta para o acampamento Mas Abby não Resolvendo ir atrás de Joel e o problema sozinha Enquanto isso Ellie e Dina Que aqui estão em patrulha Encontram um posto avançado E é aqui que eu começo a ter os meus problemas Com The Last of Us Parte 2 Ellie e Dina encontram dentro do posto avançado Um laboratório secreto de um colega da comunidade deles E o que elas encontram é uma enorme plantação de maconha velha Não dá para ter certeza há quanto tempo isso está abandonado Mas certamente não é muito Os geradores locais funcionam O laboratório como um todo está relativamente bem conservado No entanto, as duas não veem nada de errado com esse local em particular Talvez você não tenha ideia do quão difícil é qualquer tipo de cultivação interna em estufa Mas é algo que consome uma grande quantidade de recursos Cultivar qualquer volume de plantas num ambiente artificial é algo que é genuinamente trabalhoso E eu não estou nem aí sobre qual a sua opinião a respeito de drogas ou seu uso Recreacional ou não O que eu quero falar é sobre o videogame The Last of Us 2 The Last of Us 2 acontece no ano de 2039 26 anos depois do início da aparição de zumbis Que é o prólogo de The Last of Us 1 O que significa que qualquer pessoa com 25 anos ou menos Nunca viu o mundo sem zumbis Ellie e Joe vivem numa comunidade que se construiu aos poucos do nada Reestabelecendo um senso de normalidade Eles são sobreviventes que restauraram algum senso de modernidade Com o cultivo de plantações, criação de animais, uso de energia elétrica E obviamente um senso de arte e cultura E individualismo mais num coletivo Com pessoas se vestindo de formas diferentes como uma forma de expressão pessoal Ellie ouvindo música O que poderia ser facilmente considerado um desperdício de energia elétrica ou pilhas É obviamente tolerado O que significa que existe alguma leniência em nome do agrado pessoal A mesma coisa que Ellie tem quanto estar desenhando Consumindo papel e lápis O que também poderia ser visto como recursos limitados para uma comunidade fechada Então fica claro que com o tempo A comunidade de Ellie e Dana aprendeu a relaxar E não ser super rígida o tempo todo No entanto, elas encontram essa fazenda de drogas Escondidas do resto da comunidade O que produz algo que não é um recurso de sobrevivência Mas um recurso de uso limitado para lazer pessoal Um recurso que consome energia elétrica, água e fertilizante Todos os elementos essenciais Não apenas para sobrevivência coletiva Mas que poderiam ser aplicados na produção de alimentos Ou até de remédios muito mais práticos e úteis E isso não incomoda ninguém Nem um pouco Também tem o fato de que essa plantação não é apenas para consumo geral Pois ela é escondida e desconhecida O que deixa implícito duas coisas Primeiro, que pelo menos parte da comunidade não aprova da existência disso E o uso de recursos dessa forma E segundo, que isso não era feito para consumo pessoal Devido ao volume O que indica comércio Alguém usando recursos e sobrevivência de toda uma comunidade De forma clandestina Para lucro e benefício pessoal individual O que nos mostra que a comunidade ao redor de Joel e Ellie Se tornou complacente e relaxada em muitos termos E que desperdício de recursos vitais é tolerado Ou feito de forma clandestina E celebrado pelos mais novos Que acham isso irado O que eu tô tentando dizer aqui É que com o passar dos anos Fica implícito na narrativa Que Ellie se tornou uma idiota Mas ok, vamos continuar batendo boca Sobre o tamanho do muque dos brações da Abby Porque, obviamente, claramente Esse é o problema da história, não é? De volta então para Abby Ainda em rota para a cidade Mas no caminho Abby se vê cercada por zumbis por todos os lados Em meio a terreno de baixa visibilidade Até que eventualmente é resgatada por ninguém menos Do que Joel e Tommy Numa cena de perseguição genuinamente tensa Os três ficam juntos E conseguem se guiar, proteger em segurança Mas tendo que seguir para um outro lugar Mas o lugar não vai segurar por muito tempo E Abby então tenta convencer A ir juntos com ela para a casa Onde ela se encontra refugiada com seu time Levando Joel e Tommy Essencialmente para uma armadilha Imediatamente nós somos levados de volta Para a cena de extrema paz e passividade Entre Dina e Ellie Que são surpreendidas por Jesse E curiosamente por um breve momento Ele mostra algum tipo de reprovação Em relação ao comportamento das duas Já que ambas deviam estar em patrulha Mas coisas maiores acontecem Quando Joel e Tommy Não apareceram no posto designado Dentro do período esperado E os três suspeitam Que algo possa estar acontecendo Não demora então Para voltarmos a Joel E a equipe da Abby E chegarmos enfim A uma das partes mais críticas De The Last of Us 2 Que também é a parte Que faz muita criança crescida Perder a cabeça Joel era o homem que o grupo da Abby Estava procurando E ele é atacado Imediatamente De forma violenta Letal e súbita Abby os atraiu para uma armadilha Mas com o puro objetivo de vingança E a cena Ela não é cartunesca Nem épica Nem leve E muito menos confortável E assim como O meu problema anterior com o jogo O meu problema com essa cena em particular Não é o que os detetores de micropênis Na internet reclamam tanto Mas sim um outro detalhe Que particularmente me incomoda E que mesmo você escutando Muita gente falar Que existem problemas de roteiro Em The Last of Us Você não escuta ninguém conversar sobre isso Uma rápida lição sobre geografia e tempo Essa parte da história de The Last of Us 2 Acontece na cidade de Wyoming No condado de Jackson Nos Estados Unidos Essa comunidade de cerca de 10 mil pessoas Em 2010 Antes dos eventos de The Last of Us Part 1 E que certamente hoje Tem uma população com bem menos gente Em 2039 Curiosamente em 2010 Cerca de 27% da população da região Era hispânica ou latina Já o grupo de Abby Vem da cidade de Seattle Em Washington Que fica a cerca de 860 milhas de distância De Jackson E Seattle tem cerca de 600 mil pessoas Por volta de 2010 Sendo uma grande metrópole Mas que curiosamente A população latina ou hispânica É apenas 0.4% Eu aponto isso durante esta cena específica Porque o homem que chega a Joe Em espanhol É Emmanuel Mene Álvarez Nascido em por volta de 2010 Então pelo menos 3 anos antes Dos eventos de The Last of Us Part 1 começar E que em 2039 Coloca ele com pouco menos de 30 anos Seguindo informações oficiais do jogo Mas que depois No jogo Nós descobrimos que ele estava no hospital Durante o primeiro jogo E foi um dos soldados Que viu o que Joe fez Ou seja, 2033 E na bio oficial do personagem Diz que ele nasceu E passou os primeiros anos de sua vida No México Antes de vir para os Estados Unidos E fazer parte dos vagalumes O que significa Que no mínimo Ele saiu do México Quando ele ainda era uma criança Muito pequena Ou seja Deixe para The Last of Us Ter o único latino Do time da Abby Que passou a maior parte da sua vida No norte dos Estados Unidos Numa cidade com menos de 1% Da população sendo latina Será absolutamente incapaz De dizer uma frase inteira Num momento intenso Sem enfiar um pouco de espanhol no meio Especialmente quando é para ofender O cowboy americano Joe Miller Porque esse definitivamente Não é um clichê Extremamente ultrapassado E que não faz sentido nenhum No mundo de 2039 E de The Last of Us Parte 2 Mas claro Não podemos conversar sobre isso Porque é muito mais importante Falar da mina de braço grande Que deu um tiro No genocida cowboy Favorito da garotada Afinal Isso definitivamente É mais importante Do que se usar Para a crítica de roteiro Por isso ninguém fala do exemplo Que eu acabei de citar Né? Né? Verdade seja dita A cena de tortura E agressão de Abby Não é nem um pouco fácil De assistir E isso é de propósito Ela é brutal É séria É intensa E incrivelmente desconfortável E o jogador nesse ponto Obviamente está do lado de Joe Quer você concorde Com o personagem Joe Do primeiro jogo Ou não Esse é um personagem Que está num estado de paz Em sua vida agora Vivendo em comunidade Tentando ter uma vida justa Ele saiu de ser um contrabandista Que matava pessoas Sem pensar duas vezes Para ser essencialmente Um fazendeiro Tentando viver uma vida modesta Então é óbvio A agressão de Abby É brutal E desconfortável E o jogador Ele não recebe muita informação Você ainda enxerga o mundo Pelos olhos de Joe E Ellie aqui Você pode suspeitar De quem seja Abby De verdade Ou o que o time dela Realmente deseja Mas a verdade É que ainda não é possível Saber com certeza O que faz a raiva E violência Parecer ainda mais Sem sentido E de novo Isso é feito De propósito Afinal A ideia do jogo Nesse momento É que você enxergue A agressão Pelos olhos da pessoa Que está sofrendo A agressão Que nesse momento É Joe Então é apenas natural Sentir empatia por ele É feito de forma efetiva A lhe deixar desconfortável E funciona muito bem nisso Imediatamente nós pulamos A frente no tempo Para ver Não a conclusão da violência Mas sim a sua consequência Tommy está vivo Mas Joe Está morto E Ellie já está Num caminho absoluto De vingança Que não pode mais ser parado Quando Ellie foi vítima Do desejo de Joe E de sua vontade De proteger Ellie Agora nós vemos Uma semente plantada Finalmente brotar E ao perder Joe Para a violência Ellie decide cegamente Se jogar de cabeça No caminho da retribuição A qualquer custo Tommy resiste no início E tenta impedi-la Mas Dina Resolve acompanhá-la O que em breve Nós vamos descobrir Que é algo Especialmente idiota Eventualmente Dina e Ellie Alcançam seu alvo Uma das garotas do grupo Que matou Joe E assim consegue Identificar o restante Do grupo E seguir viagem Mas vamos falar Brevemente Sobre o Gameplay De The Last of Us Parte 2 O jogo é efetivamente Uma evolução mecânica Do primeiro jogo E com isso Ele traz partes Que eu pessoalmente curto E outras Que eu realmente não curto Muitos do primeiro jogo Eram em ambientes fechados E salas que deveriam ser Controladas De posições em stealth Ocasionalmente Com barreiras Ou arenas Em seu caminho Já este jogo Assume a postura De um gameplay Em mundo semi-aberto Por um lado Essa abertura Das áreas do jogo Deixa a experiência mais interessante E até mesmo Reforçam o fato De que assim como No primeiro jogo A experiência aqui É uma de subtração Quanto mais você luta Mais recursos gasta E quanto mais recursos gasta Menos preparado vai estar Para uma luta mais pesada Depois Então Muitos combates Podem ser completamente evitados Se você apenas tiver Paciência e atenção No entanto O mundo aberto É completamente desorientador E múltiplas vezes Eu me peguei Fugindo para a cobertura Ou achando que estava Encoberto Apenas para ser detectado Por alguém atrás de mim Ou por um canto Onde eu não pude notar Você é obrigado A se movimentar Constantemente E tomar decisões rápidas O tempo todo Para garantir a sua sobrevivência E a tensão Num espaço em 3D O que obviamente E objetivamente Vai contra a ideia De ter paciência E calcular os seus movimentos O jogo Ao mesmo tempo Te recompensa Por ser paciente E discreto Mas o tempo todo Te penaliza Se você não estiver Constantemente Se movendo E prevendo Os movimentos inimigos O que obviamente No início do jogo Me faz gastar Muito mais recursos Do que eu gostaria E me obrigou A ter de abandonar Muito do Stealth Pelo menos Até eu conseguir Reduzir o número De inimigos Numa área E tê-la totalmente Sob meu controle Afinal Em The Last of Us Parte 1 Exploração lhe recompensa Com recursos Enquanto no segundo jogo Explorar muito Requer uso de recursos Pois os melhores lugares Com itens Sempre vão estar cercados De inimigos em patrulha Eventualmente Ellie e Dina Conseguem abrigo Num teatro antigo E Dina revela Que está grávida Mesmo ela e Ellie Ao longo de sua jornada Mostrando um relacionamento Real e belo A conversa entre as duas É natural e verdadeira E soa como um relacionamento De duas jovens adultas Se conhecendo Mas Dina grávida de Jesse Revela esse segredo Para Ellie Em meio a sua jornada O que é absolutamente estúpido Sendo alguém que genuinamente Se preocupa com Ellie E que sabe o real motivo Dela ter partido Nesta missão Dina não apenas Se coloca em risco Direto e imediato Como ao bebê também Como também coloca Ellie Em risco por consequência Talvez você possa interpretar Que Dina possa ter feito isso Como uma forma de talvez Fazer Ellie desistir Sua jornada Mas a verdade é que Em nenhum momento da jornada As duas se aproximam-se De ter sequer Essa conversa Aliás Dina ainda reforça A vontade dela De apoiar e ajudar Ellie Mesmo nessa situação E isso Bem Nos leva a um rápido flashback Onde voltamos ao passado Para ver mais Do relacionamento De Ellie e Joel Após os eventos De The Last of Us Part 1 E é geralmente Uma cena fantástica Mostra o carinho Amor e compaixão Entre os dois Joel assume Uma real postura paterna Com Ellie E você tem Ellie Definitivamente retribuindo Esse carinho O que não apenas Contrasta ainda mais Com a figura Que Ellie Se vai tornando Até aqui E ao longo do jogo Mas nos dá ainda mais Contexto De como alguém Como Ellie Consegue entrar de cabeça Tão rapidamente Nesse caminho de vingança Que parece sem volta Mais um flashback Então nos leva A uma conversa intensa Entre Joel e Ellie No passado Durante uma missão Para encontrar algumas pessoas Que sumiram Eles encontram Uma carta Um casal Que tentou sair de Jackson Para ajudar outras pessoas E não conseguiram Sendo mordidos E então morrendo Ellie confronta Joel Diretamente e abertamente Sobre o que aconteceu no hospital Perguntando a ele A verdade Sobre o que ele disse Se que haviam outras pessoas Como ela Joel sustenta sua mentira E Ellie o confronta Mas Joel desvia do assunto Esse é o único momento Em que existe dúvida real No que Ellie sabia ou não Indiferente se Ellie sabia ou não Que ia morrer na mesa de cirurgia Ela menciona ter perguntas Para os doutores Após a cirurgia Perguntas que ela nunca Pôde realizar Mas pessoalmente Eu acho que isso é apenas Ellie tentando fazer Joel confessar Pois seria Generalmente absurdo Receber uma criança Que é a salvação De toda a humanidade E apenas Colocar ela para dormir Sem nenhuma explicação E arrastar ela Para mais a cirurgia Onde o cérebro dela Seria arrancado E ela seria morta O que aliás Não é um erro de roteiro De The Last of Us Parte 2 Mas sim um erro de roteiro De The Last of Us Parte 1 Mas ei A mina é lésbica E isso é representatividade forçada E isso é controvérsia real do roteiro Né? Não é? Não? Então tá Eventualmente Ellie chega ao parque Que dá acesso ao hospital Ao qual ela quer chegar Mas é surpreendida Por uma flecha Vida da escuridão O mesmo tipo de flecha Que ela encontrou No corpo da outra garota Que ela buscava mais cedo E generalmente Onde o gameplay do jogo Começa a melhorar exponencialmente Com seu arco e flecha em mãos A grama alta Você tem que passar Por esse novo grupo De misteriosos inimigos Enquanto aos poucos Vai eliminando seus números Mostrando Ellie numa nova luz Genialmente ao melhor estilo Rambo O gameplay de The Last of Us 2 Tem muito das mesmas ferramentas Do primeiro jogo Com Ellie portando Um mini arsenal prático De bombas, explosivos Flechas, pistolas, rifles E armas brancas E assim como no primeiro jogo Com apenas um mínimo De cuidado e paciência É quase impossível Ficar sem recursos E boa parte do jogo Eu me encontrei deixando Recursos para trás Pelo caminho Porque com o crafting do jogo Eu sempre tinha tudo Que verdadeiramente precisava Ruído mais uma vez Torna grande parte do jogo Não apenas com seus zumbis Mas com humanos também E ainda mais valor Quando você faz bom uso De seus silenciadores Headshots E flechas Logo Ellie alcança O perímetro do hospital Onde comete mais alguns atos Estilo Rampo E fica sabendo Que existem soldados Da WLF Que são o grupo de Abby Lutando contra um outro grupo Conhecido como cicatrizes Que são os malucos Do arco e flecha Que você enfrentou no parque antes Então Ellie prontamente Mata mais uma quantidade Absurda de pessoas Enquanto segue para o hospital Em busca de Nora Uma das garotas do grupo Que matou o Joe E também Nesse jogo Ellie mata cachorros Com martelos gigantes Então Será que já ficou claro Para você Que nós estamos em caminho Para transformar Ellie Na vilã do jogo? Ficou óbvio bastante Para você agora? Eventualmente Dentro do hospital Ellie confronta Mais uma pessoa Do grupo que matou o Joe Tentando localizar Abby Você então descobre Que não apenas existe Um senso de lealdade Dentro deste grupo Mas que este grupo Em particular Tem um ódio pessoal E feroz Contra Joe A perseguição de Ellie Acaba levando-a Para um buraco Cheio de esporos Dentro do hospital Até eventualmente Confrontar a mesma pessoa Que agora está infectada E descobre que Ellie É imune E que os vagalumes Deixaram de existir Depois que Joe Atacou o hospital E esse é genuinamente O ponto Em que Ellie Se coloca no caminho De crueldade Onde ao não conseguir A informação que ela deseja Para continuar A sua vingança pessoal Ela mata uma pessoa Já condenada Completamente ignorando A realidade dos fatos Que já fica óbvia O que Joe fez Condenou milhões Para salvar apenas Ellie E este grupo Estava atrás de Joe Em busca fazê-lo Pagar por isso Ellie descobre Após torturar violentamente A garota Tanto quanto Abby Fez ao matar Joe Que Abby se encontra No aquário Da cidade de Seattle Notavelmente se vê Que o sentimento de Ellie É um sentimento complexo Não é um sentimento simples Que pode ser facilmente Traduzido como Certo ou errado É óbvio Que apesar do que Joe fez O carinho que Ellie Sente por ele É genuíno e verdadeiro E também é verdade Que foi a escolha de Abby Que deixou Tommy e Ellie Vivos Mas sem explicações O que obviamente Apenas adicionou A frustração e pânico Que Ellie sentiu Por tudo que ocorreu Até então Ellie vai perdendo o controle E já vai perdendo O pouco da humanidade Que vimos no início do jogo Se tornando totalmente Obcecada pela vingança cega O que então Nos leva a um flashback De quando Ellie Voltou ao hospital Depois dos eventos Do primeiro jogo Para descobrir O que efetivamente Aconteceu com ela Ela encontra então Uma gravação dos eventos Após Joe ter saído Do hospital Revelando a verdade Joe matou a única pessoa Que era capaz De fazer a vacina E não há ninguém Além dela Que seja imune Ellie descobre A mentira de Joe E logo o mesmo Chega para encontrá-la E mais uma vez Ela o confronta Agora com certeza Dos fatos Joe então Confessa Confirmando que a vacina Mataria E que ele Era incapaz De aceitar isso É uma cena Genualmente pesada E intensa Não porque Ellie Finalmente descobriu A verdade Mas porque fisicamente Um peso Foi tirado dela Depois de anos Mas a relação Dos dois É severamente Perjudicada Por isso O que justifica E explica O comportamento estranho Entre os dois No início do jogo Eventualmente Ellie chega sozinha Ao aquário Mas não encontra Abby Encontrando sim Nora e Owen Tentando fazer os dois Entregar Abby Mas a situação Fica feia Rapidamente Quando Ellie chega E acaba matando Não apenas Owen Mas Nora Que estava grávida Em meio a um ataque De pânico Ela encontra Tommy E mais uma vez A perda de controle De Ellie Em sua busca por vingança A põe num caminho cruel Onde ela perdeu Completamente O controle da situação De volta ao teatro Durante uma conversa O time planeja Voltar para Jackson Efetivamente Encerrando a caçada Por Abby Tommy até diz Claramente para Ellie Que Abby Vai poder viver Porque eles já mataram Gente o bastante E agora precisam ajudar Dina Que não está bem Mas a trilha de corpos Deixados por Ellie Faz Abby aparecer Jesse imediatamente É morto E a quantidade de corpos Apenas aumenta Mas Abby Não mata Tommy Ainda Finalmente Abby E Ellie Se confrontam Cara a cara Com Ellie Admitindo que Joe Fez o que fez Por culpa dela E oferecendo se entregar No lugar de Tom Mas Abby Cita o óbvio Dizendo que Ellie E Tommy Foram poupados Quando Joe Foi morto Mas que mesmo assim Ignoraram isso E buscaram retribuição O que é outro problema Com esta narrativa E história Eu entendo O que Abby Está fazendo aqui Ela não deixou Tommy e Ellie Serem mortos Quando ela matou Joe Mas ao mesmo tempo Eles não receberam Nenhuma explicação Do porquê Joe foi morto Ou porquê Os dois Foram poupados Do ponto de vista De Abby Faz sentido Ela não queria ser Igual ao Joe Ela queria retribuição Por todas as mortes Que ele cometeu E apenas isso Mas do ponto de vista De Ellie E Tommy Ela apenas cometeu Um erro Em deixá-los vivos O que não quer dizer Que exista uma situação Fácil Onde de tudo Possa ser explicado E todos sairiam satisfeitos E sim No sentido lógico É fácil olhar de longe E pensar que tudo O que aconteceu aqui Poderia ser sido Facilmente solucionado Quando você não para Para pensar Como uma própria mente Ficaria Se você tivesse Uma situação como essa Passando múltiplos anos Da sua vida Remoendo a morte De amigos e familiares Nas mãos de uma pessoa Que decidiu sozinho Que a sua felicidade pessoal Era mais importante Do que a de todo mundo No planeta A raiva E até mesmo As decisões burras De Abby E de Ellie Bem Elas fazem sentido Nesse contexto Mas mesmo fazendo sentido Ainda são Decisões burras E escolhas mal feitas Que guiam A resultados desastrosos E ao número de corpos Crescer exponencialmente E é nesse momento Que nós voltamos no tempo Para ver a juventude De Abby E começamos finalmente A conhecer Nossa antagonista Que desde pequena Aprendeu a sobreviver A lidar com o mundo Pós-infecção Com seu pai Que é nada mais Nada menos Que o cirurgião Que ia operar Ellie E não é apenas isso Nós descobrimos Que esse é o momento Que Ellie e Joe Chegam no hospital E que Ellie Já estava sendo testada Quando o doutor é chamado Mas o mais importante Disso tudo É que temos uma conversa Que é completamente Recontextualizada E modifica o contexto Desse jogo E do primeiro jogo Até esse momento Em ambos os jogos Era completamente Impossível saber Se Ellie Sabia de sua situação E mesmo os meus reviews Dos dois jogos Sendo com spoilers Isso não significa Que eu vou estragar A narrativa Quebrando ela de ordem Ou seja Eu menti Este é o momento Em que o doutor descobre Que é impossível Fazer a vacina Sem matar Ellie O que significa Que Ellie nunca soube Que ia morrer Até então Eles também tentam Recontextualizar o primeiro jogo Dando mais humanidade Por trás das cenas Quando no primeiro jogo Subitamente Todo mundo trata Joe Como um cachorro E não deram a ele Informação nenhuma A que eles mostram Se preocupar um pouco O que não muda O fato de que Eles trataram Joe Feito cachorro E não deram informação Nenhuma pra ele E para dar ainda mais Contexto a toda a vingança Nós descobrimos Que Abby Não apenas estava no hospital Quando o fim do primeiro jogo Aconteceu Como ela encontrou O corpo do próprio pai O que nos leva direto Ao flashback Da cena de morte de Joe Que não vimos no início Completamente Agora com um contexto Adequado Para a violência de Abby E o fato de que Ellie Estava presente no final E claro Mais uma vez Nós precisamos saber Que esse personagem é latino Porque ele completa Suas frases com espanhol No final Mas o problema É o bração gigante da garota Nós vemos aqui Que mesmo sendo uma decisão Lógica Não deixar ninguém vivo Abby escolhe impedir O ciclo de violência E vingança De continuar crescendo Matando Joe E poupando os outros E agora então Nós voltamos ao primeiro dia E estamos finalmente No controle de Abby O que significa É hora de falar De môsculos Muito 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 Foi dito Sobre o corpo de Abby No jogo E muita besteira Foi dita E absolutamente Muita coisa idiota Continua sendo dita A respeito da personagem Sim Abby é musculosa Nós vimos ela Quando criança Há meros minutos atrás E ela sempre foi grande Fisicamente Mas aqui É quando temos o jogo Literalmente esfregando Na nossa cara O porquê Literalmente A primeira coisa Que você vê Ao sair do quarto De Abby É uma enorme E super profissional Academia Não apenas isso Mas dezenas de pessoas Em trajes militares Fazendo exercícios pesados Não apenas mostrando Que neste lugar Há esta altura Como Abby Não é muito diferente De outras pessoas Ao redor dela A WLF É feita de pessoas Que sobraram Depois que os vagalumes Foram desfeitos E este é um grupo De milícia paramilitar Que se posicionava Contra o governo militar Durante os primeiros anos Da queda de sociedade moderna Este é um grupo Com uma cultura Completamente diferente Daquela Onde Joe e Tommy Cresceram Não apenas isso Nós imediatamente Vemos que Abby Faz parte desta cultura E tem acesso A equipamento Para manter o corpo Que tem Mas e proteína Araújo Nós todos sabemos Que para Abby Ter o corpo Que ela tem É necessário Um alto consumo De proteína De excelente qualidade É absurdo E assim disse O garoto frágil Detetor do maior Micropênis De toda a internet Literalmente A segunda coisa Que o jogo te mostra São salas de aula E educação Com crianças mostrando Que este não é apenas Um grupo militar Ou uma milícia armada Mas sim uma comunidade Militarizada O que não tem nada a ver Com hambúrgueres americanos Porém A terceira coisa Que o jogo lhe mostra É uma área de alimentação Enorme Cheia de gente Com literalmente Uma enorme mesa Absolutamente abarrotada De carne E proteína Em grande volume E excelente qualidade O jogo Literalmente Faz questão De apresentar a você Que Abby Não apenas vive Num meio Onde a disciplina Cultura E atividade Sustentam O tipo de corpo Que ela tem Mas o jogo Obriga você A ver Em ordem Toda a estrutura Estabelecida Para legitimizar O personagem Dentro daquele mundo E essa É a diferença É de prestar atenção No jogo E apenas repetir O que se ouviu Falar por aí Mas chega disso Perseguição de carros E agora E agora O jogo Lentamente Começa A dar contexto Reverso A toda A narrativa Explicando os eventos Do mundo Que aconteceram Nos últimos 3 dias Com Ellie Mas do ponto de vista De Abby O conflito de Abby No entanto Com seu exército Paramilitar Tem mais uma faceta O conflito Entre a WLF E os cicatrizes Um grupo extremista Religioso Que opera Como um culto Na região E mata todos Que usam Qualquer tipo De tecnologia Mas ao mesmo tempo Nós temos visão De um outro tipo De extremismo Quando conhecemos E começamos A lidar Com a WLF Isaac Tão cruel Quanto qualquer inimigo Ao redor E tão extremista Quanto cicatrizes Apenas com outras regras Ele é o líder Da WLF E operando Tanto quanto Outra forma de culto Isaac planeja Exterminar todos Os cicatrizes De uma única vez Numa guerra Campal Contra a ilha Onde os cicatrizes Estão E aparentemente Owen Namorado de Abby É um fugitivo E agora Abby Vai atrás dele Em mais um breve flashback Nós vemos o esconderijo De Owen Onde Abby Sabe Que ele estará agora E o romance Dos dois Há algum tempo No passado Também é interessante O detalhe De que o corpo De Abby Não é tão musculoso Quanto no presente Mostrando Que ela não é Sempre gigantesca Mas sim Que foi um trabalho Ao longo dos anos Nós também vemos Que a mulher É forte Feito um cavalo Mas existe Muito pouca desgraça Acontecendo na sessão De gameplay Da Abby Vamos mudar Para algo mais Confortável Para se assistir Agora sim E assim chegamos Ao que é genuinamente A minha sequência Favorita do jogo Abby Capturada pelo culto Insano É resgatada Por dois fugitivos Do mesmo culto E deve fugir Em meio a escuridão Na floresta Enquanto é perseguida Por infectados É visualmente Deslumbrante É tenso É forte É genuinamente Assustador É a única parte Do jogo Que parece Um pouco mais Com um jogo De terror Também é Uma parte Onde você Enfrenta Mulheres E homens Que são Fisicamente Maiores Do que A própria Abby E eles Não tem Nem academia Profissional Para isso Fugindo Pela noite Abby Resgata Os dois A mulher Com braço Quebrado É Yara E o jovem Se chama Lev Durante O meu jogo Eu não me Precupei Muito em Explorar Em busca De textos E documentos No mapa Apenas Porque Honestamente Essa não é Muita minha Praia Quando jogando Esse tipo De jogo Embora Eu tenha Tido Tempo Para ler Muitos Dos textos Do próprio Jogo Mas Existem Documentos Que mostram Durante a História Que Lev Apresentada A nós Como um Menino Na verdade É uma Menina Existe Toda Uma side Quest Que foca Nesse Um elemento E existem Alguns Documentos Que mostram Que os Líderes Do culto Ordenaram Lev Que tem Apenas 13 Anos A ser Esposa De um Ancião Do culto Querendo Fugir Desse Destino E desejando Ser um Guerreiro Não Uma esposa Menor De idade Escrava A um Ancião Do culto Ela muda O seu Nome Para Lev E começa A se Apresentar Como um Menino O que Enfurece O culto E faz Com que Ele seja Então Expulso Isso É Outro Elemento Narrativo De The Last of Us Que criou Uma discussão Idiota Distorcida Onde Pessoas Completamente Ignorando A informação Dada Dentro Do Jogo Criaram Uma Narrativa Para Ficar Irritados Com o Jogo Achando Que Eles Estavam Com Alguma Coisa Que Era Importante Em Mãos Não É Lev É Uma Criança De 13 Anos Que Deseja Ser Um Guerreiro Como Yara E Que É Forçado A Ser Noiva De Um Velho Maluco De Levy Era Transgênero E Isso É Uma Representatividade Forçada Bem Tem Uma Vaga Reservada Garantida Para Vocês No Culto Dos Cicatrizes Porque Aparentemente Vocês Certamente Se Sentiriam Em Casa Por Outro Lado Todo Mundo Que Achou Que Levy Era Uma Enorme Mensagem De Representatividade Transgênero Vai De Seis Juntos Mostraram Nesse Momento Nessa Palhaçada Menos Maturidade Que Um Personagem Fictício De 13 Anos Que É Amigo Agora Da Menina De Braço Grande Então Vamos Falar Um Pouco Sobre O Gameplay De Descossos Mas Sim Nocauteia Qualquer Inimigo Com Força Física Essa Letalidade Reduzida Mostra Como Abby Lentamente Vai Se Apresentando Como Alguém Mais Em Controle De Sua Raiva E Condição Do Que Ellie Que Cresceu Com Joe E Rapidamente Aprendeu A Finalizar Qualquer Alvo Com Sua Faca De Forma Precisa Rápida E E E E Lentamente Nós Vamos Construindo A Narrativa De Abby Como Alguém Que Na Verdade É A Vítima Da História Nas Mãos De Joe E Que Ao Consumar Sua Vingança E Decidir Parar O Ciclo De Ódio Ele É Reiniciado Por Ellie Que Não Consegue Parar Eventualmente Abby Encontra Owen No Aquário Ele Está planejando Fugir Cansado De Toda Luta De Toda Morte Considerando Perseguir Uma Dica Que Talvez Os Vagalumes Estejam Se Reagrupando Em Algum Lugar É Aqui Que Sabemos Que Na Verdade Owen Atirou Em Denny Em Defesa Própria Quando Owen Se Recusa A Matar O Inimigo Desarmado E Denny Aponta Sua Arma Para Ele Em Resposta Abby E Manny Avançam Pela Cidade Mas São Perseguidos Por Um Sniper Que É Ninguém Menos Do Que O Próprio Tommy Agora Vendo Os Eventos Pelos Olhos De Abby O Momento Em Que Tommy Estava Perseguindo Abby Enquanto Ellie Estava Logo Atrás Na Caçada Eventualmente Tommy Mata Manny Mas Antes Que Abby Consiga Matar Tommy Ela O Joga Na Água Depois De Leve Ferir Tommy Na Perna Que É O Motivo Pelo Qual Ele Manca A Partir Desse Ponto Do Jogo Finalmente O Ataque Da WLF Chega Sobre A Ilha Dos Cicatrizes O Que Faz Com Que Abby Tenha De Recrutar A A Ajuda De Leve Para Sobreviver Depois Que Que Levam A Nada Além De Destruição E Nesse Momento Do Jogo É Que Abby Definitivamente Começa A Solidificar Se Como Heroína Da História E Protagonista Ao Vés De Antagonista Alguém Que Legitimamente Tenta Reduzir A Violência Evitar Mortes Necessárias E Convida Ao Diá-lo Tenta Proteger Ao Legitima Defesa Diferente De Ellie Que Está Pronta Para Se Jogar A Morte Não Importa Quem A Siga Ou Não Abby Começa Por Esse Caminho Mas Eventualmente Com os Aconteimentos Do Jogo Vemos Diversas Vezes Momentos Em que Ela Opta Pelo Caminho Que Levará A Menos Destruição Sempre Tentando Poupar O Maior Número De Vidas Mesmo Que Falhando No Process E Ellie E Abby Agora Com o Contexto De Ambos Dos Lados Da Narrativa Você Sabe Tudo Que Aconteceu E Todos Os Personagens Sabem Tudo Que Aconteceu Abby Se Entrega Mais Uma Vez A Violência E Destruição Perseguindo Ellie Com Em Meio A Confusão Abby Quebra O Braço De Ellie E Dina Ataca Abby Mas Leve Afere Como A Flecha Abby Se Prepara Para Matar Dina Num Acesso De Fúria Mas Ellie Consegue Gritar Que Dina Está Grávida Abby Então Quase Mata Dina Mas Leve A Faz Parar Assim Como Ellie Matou A Amiga Grávida De Abby Abby Então Não Mata Amiga Capaz De Fazer De Novo A Última Cena Dessa Cutscene Mostrando Ellie Ainda Banhada Na Mesma Luz Vermelha Mostrando Que Mesmo Quase Morta Ela Ainda Não Se Livrou Do Círculo De Ódio Ao Qual Abby Pela Segunda Vez No Jogo Até Agora Conseguiu Largar Antes De Ser Tarde Demais Isso Então Nos Leva Ao Que Você Poderia Imaginar Ser O Final Quando Abby Abriu Mão De Sua Vingança Ela Permitiu Que Ellie Pudesse Se Livrar Do Ciclo De Ódio E Destruição Que Foi Dado A Ela Por Joel Há Tanto Tempo Atrás Também Porém Nesse Jogo Nada É Tão Simples E Quando Ellie Se Encontra Sozinha O Trauma Que Ela Passou Vem Correndo À Superfície E Ela Se Tommy Que Tenta Fazer Ellie Voltar Ao Caminho Da Autodestruição E Vingança E Funciona Ellie Simplesmente Não É Capaz De Deixar Para L Incapaz De Abandonar Tudo Que Passou E Se Entregar A Uma Nova Vida De Paz Ela Foge No Meio Da Noite Mesmo Com Dina Prometendo Não Estalar Nem O Bebê Quando E Se Ela Voltar Nós Então Voltamos Ao Controle De Abbey E Lev Agora Vivendo Juntos Em Busca Dos Rumores Que Os Vagalumes Estão Se Reunindo De Novo Ela Descobre Que Os Rumores Então Eram Reais Com Uma Luz Esperança No Horizonte Enquanto Isso Ellie Ainda Na Caçada Atrás De Abbey Chega Ao Mesmo Lugar Feita Por Uma Gangue Local Que Sequestra Pessoas E As Vende Como Escravos Ellie Descobre Que A Mesma Gangue Capturou Abbey E Lev E Agora Com Destino Final Em Mente Ellie Segue Para Sua Jornada Final Também Ellie Eventualmente Limpa A Mansão Dos Vendedores Escravos E Liberta As Pessoas Presas Depois De Destruir Todo Local Ainda Obcecada Em Nada Menos Que Assim Ellie Vê Isso E Decide Que Sua Vingança É Mais Importante Ainda Nesse Momento Ellie Literalmente Mente Para Si Mesma E Se Engana Tentando De Alguma Forma Fingir Que Esse É Um Confronto Justo Abbey Liberta Lev Mas Ellie Ainda Assim Não Consegue Abandonar Sua Vingança Mesmo Com Abby Focando Em Salvar Lev E Ainda Oferecendo A Ellie Um Caminho De Fuga Junto Com Eles Ambas As Mulheres Fracas Extremamente Feridas Chegam Ao Barco Aonde Abby Se Prepara Para Fugir Dali E Ir Em Busca Dos Vagalumes Mas Ellie Ainda Assim Não Consegue Abandonar Sua Vontade De Se Vingar E Nesse Momento Fica Claro E Explícito Que Ellie É A Vilã Dessa História Ellie Não Consegue Deixar Abby Ir Embora Determinada É Acabar Com Isso Abby Novamente Tenta Evitar O Conflito E Tenta Impedir Que Aquilo Continue Mesmo Estando Fraca Fragilizada Ellie Se Mostra Então Cruel E Covarde Pondo Seu Desejo Acima De Qual Outra Coisa Puxando Uma Faca Contra Uma Pessoa Desarmada Ameaçando A Matar Leve Ellie Decide Atacar Uma Abby Desarmada E Fragilizada Com Sua Faca De Uma Forma Ignorante Estúpida Ela Não Consegue Se Permitir Lagar Do Ódio E Honestamente Essa É Uma Luta Onde Legitimamente Estava Torcendo Para Abby Que Não Apenas É Uma Pessoa Melhor Do Que Ellie Mas Se Ellie Tem Uma Visão De Joel E Finalmente Assolta Ellie Não Tem Sua Vingança Finalmente Abrindo Mão Do Caminho Do Ódio Apenas Graças A Abby No Final Que Mesmo Numa Briga Covarde Injusta Mesmo Com Sua Vida E Ed Leve Sobre A Ameaça De Uma Psicopata Ainda Assim Opta Por Ir Embora Quando Tem A Chance Pela Terceira Vez Abby Escolhe Vida Sobre Morte Enquanto Ellie Falhou Todas As Vezes Ellie Então Retorna Ao Lar Com Dois Dedos A Menos Que Ela Perdeu Na Briga Com Abby E Como Prometido Dina Não Está Mais Lá E Nem O Bebê Uma Última Vez Ellie Tenta Tocar O Violão Que Joel Deu E Ensinou A Toca Mas Com Dois Dedos Faltando Ela Não Consegue Uma Representação Simbólica De Que Ela Finalmente Se Libertou Do Ciclo De Ódio E Vingança Mesmo Sendo Vítima Do Egoísmo De Joel Que Plantou Nela A Semente Do Mesmo Egoísmo Ela Rompeu Esse Elo Mas Isso Custou A Ela Tudo De Bom Que Ela Tinha Em sua Vida A Última Cena Entre Joe E Ellie Mostra Que A Ellie Conseguiu De Certa Forma Perdoar Joe Pelo Que Ele Fez A Ela Mostrando Que Mesmo No Passado Ela Tinha Essa Capacidade Dentro Dela Confrontando Joe Pela Chance Que Ela Tirou Dele De Forma Egoísta Os Dois Encontram Um Meio Termo Pelo Menos Uma Última Vez Mostrando Que Tuk That From Me If Somehow The Lord Gave Me A Second Chance At That Moment I Would Do It All Over Again I Just I Don't Think I Can Ever Forgive You For That But I Would Like To Try Alexa Okay Sendo então capaz de rouper seus laços com Joel, ela de certa forma começa a perdoá-lo, mesmo depois de sua morte, o que finalmente abre o caminho para ela construir o seu próprio destino e sua própria vida, concluindo assim a história de The Last of Us Parte 2. Eu entendo como as pessoas podem observar esse jogo como algo mais controverso ou difícil de falar, mas para mim esse é o real poder dos videogames como narrativa, como arte, como história. Ele nos permite ter conversas que também são desconfortáveis. Não existe uma solução simples, não existe uma solução mágica que resolva todos os problemas, não é apenas uma tradução linear de que se X acontecesse, Y aconteceria. É uma narrativa complexa, com múltiplas camadas, onde você consegue observar que não é apenas porque você fez a coisa certa que você vai ser recompensado por isso, e não é porque você fez a coisa errada que você vai ser punido por isso. Existem mais dimensões nessa conversa que nós podemos ter. E The Last of Us, mesmo em sua imperfeição, mesmo com seus clichês e defeitos, ainda é um dos maiores e melhores exemplos que nós temos de um jogo que corre riscos, que tenta atingir esse tipo de narrativa, e em muitos níveis consegue. Eu não consigo me imaginar voltando a jogar esse jogo no futuro, mas eu consigo me imaginar mantendo ele na memória, e conversando sobre ele, e fazendo narrativas como essa que eu faço no Depois do Hype. Porque passado o Hype de The Last of Us Parte 2, nós podemos ter essas conversas, nós podemos olhar para o passado. E eu sei que muita gente falou que o jogo tinha defeitos de narrativa, e que esse era o real motivo das pessoas criticarem, mas isso honestamente é uma desculpa esfarrapada, fraca e fútil, imbecil, frágil. Porque não era essa a conversa que aconteceu ao redor do jogo quando ele foi lançado. Muitos dos pontos que eu apontei nesse meu vídeo, as minhas críticas, e o que eu acho que são os pontos mais fracos e piores do jogo, não fizeram parte dessa conversa. E muitas das coisas que são aspectos interessantes, positivos e diferentes do jogo, foram as coisas que foram criticadas. Mas, estando aqui, depois do Hype, eu posso dizer que ele é um dos piores, melhores jogos que eu já joguei. E é um jogo que tem seus defeitos, tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, mas, inegavelmente, é um jogo interessante e que vale a pena ter uma conversa a respeito. E bem, eu acho que isso é o mais interessante de tudo no final. E é por isso que eu fiz um vídeo enorme e detalhado, e sem muita zoeira e conversa, porque quem tiver realmente interesse em conversar sobre videogames, vai se dar o trabalho de, pelo menos, prestar atenção na conversa antes de opinar sobre. E bem, é só isso que eu tenho pra dizer. Então, muito obrigado a você por assistir até agora. O meu nome é Araújo, esse é o Canal Caps Lock, e talvez, no próximo vídeo, eu vou ver vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho